Olá, meu nome é Luiz Nogueira, sou ortopedista e traumatologista e especialista em terapias por ondas de choque e vim aqui bater um papo com vocês. As patologias que tem indicações para tratamento de ondas de choque são desde tendinites, bursites, calcificações de tendrões, auxilia muito na consolidação das fraturas e até mesmo cicatrização dos tecidos. O tratamento de terapias por ondas de choque é um tratamento médico não invasivo, o qual é realizado com um aparelho que transmite ondas mecânicas e não um choque, lembrando bem isso, que são capazes de ajudar na cicatrização dos tecidos e no tratamento das dores crônicas. As principais contraindicações das terapias por ondas de choque são uso de anticoagulantes, dependendo da classe, tumor, câncer próximo à área da aplicação, uso de marcapasso também próximo à área da aplicação, infecção, uma infecção sistêmica ou infecção próximo ao local de aplicação. Como são realizadas as sessões? Geralmente são de três a cinco sessões de tratamento, semanais ou quinzenais, a dever de cada patologia. Sempre importante dizer que é preciso passar com uma avaliação médica para melhor indicar seu tratamento. E aqui no Centro Médico de Áudio de Pinheiros, sempre são realizados com médicos especializados e credenciados para a Sociedade Brasileira de Tratamento por ondas de choque. Bom, a gente falou um pouquinho sobre ondas de choque e agora eu queria mostrar para vocês. Essa é a nossa sala onde realizamos o procedimento, o nosso aparelho. É um aparelho de terapia de ondas de choque radial, que é, emite ondas radiais, uma onda mecânica, não uma onda elétrica, né? E aqui está o nosso aplicador. A gente vai na área acertada, espionada e faz o tratamento. Então, eu estou apresentando para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.